Além do Outubro Rosa, campanha que está sendo abraçada pelo Cartão Mais Saúde na prevenção da saúde da mulher. Durante este mês de outubro, o Cartão Mais Saúde vai estar promovendo um dia especial para as crianças. No sábado, dia 23, a Praça da Bíblia no centro da cidade será o palco de uma festinha especial. Serão várias atrações dedicadas aos pequenos e o melhor, tudo de graça, oferecido pelo Cartão Mais Saúde. Então, além da nossa campanha do Outubro Rosa, que a gente está com parceria com a Medicentro, a mamografia por 100 reais, a gente tem um projeto da Infância na Praça, que vai ser realizado dia 23 de outubro agora, vai dar num sábado, vai começar às 8 horas da manhã, aqui na Praça da Bíblia. A gente vai ter, vai aferir pressão, vai ter pula-pula, vai ter uma dinâmica para as crianças, nossos parceiros também vão participar, então você, mamãe, papai, já guarda essa data aí, já chama o seu filho, 8 horas da manhã, na Praça da Bíblia, dia 23.